Não, eu te dou uma carona. Nossa, mas você é simpática, né? Mandar uma volta aí, lá na sua cidade aí. Ah, então eu ia na cadeira de uma amiga, mas eu acho que ela pode ser rana. Bom, rapaziada, eu tô aqui no Engapó de Londrina e, mano, vamos visitar uma linda pra fazer o teste das interesseiras de Corvetão, tá ligado? Vocês estão vendo que o lago aqui, mano, tá movimentado, então eu já vou dar a volta, porque logo ali já é uma outra avenida, já acaba o lago. Então, mano, não sei nem se a gente vai encontrar alguma coisa, mas vamos tentar o calor aqui, né? Mas estamos com calor, que tem quase certeza, mano, que as meninas vai querer andar de Corvetão, sim, né? Agora, de Uno, já não sei, né? Tipo, o negócio é hard pra isso, mano, o que tem aqui. É, mano, a parte do lago, meu irmão, né? Vamos ver tudo isso ali. Vamos usar alguma tiazinha, né? Tiazinha, né? Vamos que bora, moleque. E o sonzeiro aqui, ó, estralante, sabe o que tá? Vamos chegar até mandando um som lá, né? Aí, ó. Mano, tá difícil, né? Difícil nem que ter segundo lago. Segundo lago, mano, que lago sempre tem mulher, né, mano? Lago do outro, aquele outro lago é o mesmo, na verdade, né? Só que eu tô a parte feia da cidade. Então, sempre tem mulher no lago, mano. Sempre tem, mano. Vamos tentar que não encontro alguma coisa aqui, mano. Não sei se será que eu não encontro ainda, né? E aqui, três, o menino é embaixo, mano. Olha lá, R$3,00, ó, lá embaixo, ó. Três, três, três. Vou falar pra vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vamos lá pra cá. Tá virada com o menino, ó. Tem três ali. O que é que está lá, vai lucidar. Os meus amigos ainda estão com a cabeça pintada. O sonho vai te burrar. Vou falar pra vocês, mano, que aqui é cheio. Vou falar pra vocês também. É bastante mesmo, então... Então, talvez a gente encontre alguma coisa. Vou ver, calma. Eu sou o meu casco que eles vão montar, mas ele vai montar. Não é isso? Eu fiquei que eles vão montar, mano. Não tô até assim. Será que eu encontro alguma coisa? De um neiro chega a cor Oi 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 viu Perdão Eu mudei pra cá agora Não conheço muito aqui a cidade Como que você chama Marcela Prazer Meu nome é Mike Você é bem bonita viu Caminhando aqui essas horas sozinha Viu Onde que tem um açaí aqui perto Olha eu também não sei Eu vou na casa da minha amiga Eu conheço muito por ela É Mas é logo pra frente da minha Ali mesmo eu tô vendo Você não acha que Sei lá se podia passar seu telefone pra mim A gente marcar de tomar um açaí junto Não Ou então se você quiser eu te levo lá agora mesmo Não Obrigada Você tá de bobeira aí mesmo Eu te deixo na sua casa Não Não Mas o carro aqui é família Entendeu É só Então mas ele tem só Dá pra não ir ouvindo a música Curtindo Viu mas É Não Eu te dou a carona Não Obrigada Nossa mas você é simpática né Esse carro fez Não para de falar assim Tá limpinho Tem as baterias Tá de caminhão aqui Cara Eu vou tentar dar uma pão purizinha nele Tem que sair Ó É onde que essa amiga mora aqui perto Essa amiga mora aqui perto Vai tomar uma pão purizinha nele Vai tomar uma pão purizinha nele Tá um pouco longe de casa Mano Acho que dá tempo Deixa eu passar um pouco Que manda Não vai dar tempo 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 Bom rapaziada Não sei se vai dar tempo Tá ligado Vai Eu vou tentar né Será Tem que ir rápido Será que não vai dar tempo Esse cara anda de ré no meio da rua Anda de ré Vamos lá Isso tá certo Isso tá certinho hein tio Você tá indo no caminho certo Você não vai bater esse carro Você anda desse jeito Mano Tio Só me trai tudo ali Não vai dar tempo Nananananana 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 Não tá vendo nada tio Isso vai dar tempo Não Isso vai dar tempo Esse cara é um problema Não morou Não Tô aqui Por aqui né Por aqui Por aqui Cadei mano Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Mano Com certeza que ela parou Com lugar Não vai dar tempo Tem que entrar aqui na calçada Aqui né Tem que entrar aqui na calçada Oh, você é você mesmo? E aí, tudo bom? Como você chama? Marcela Marcela, tá de bobeira aí? Tô, tô sim Você lembra de mim? Não, acho que não Você não lembra de mim? Passei aqui agora há pouco Ah, você que tava Mó simpática, você Vamos dar uma volta aí Nessa cidade aí Ah, então eu ia na casa de uma amiga Mas eu acho que ela pode esperar, né? Vamos comigo, vamos dar uma volta Eu não sei nem abrir esse carro É, vamos lá pra você aqui, ó Esse aqui tá mais cheiroso Ah, esse é bonito Você ficou meio emperrava, né? Porque eu tava lá de Uno Ah, mas é porque você não me avisou Porque você não me falou O quê? Ah, sei lá, né? Se você tivesse me falado Me avisado Que, né? Que eu achava que aquele Que aquele Você só tinha aquele carro, velho Ah, mas você nem conversou comigo direito? Como que você ia saber de alguma coisa? Não, não sabia, né? Agora sabe Agora eu sei Muito lindo esse carro Aí fica mais bonito, pelo jeito Muito lindo esse carro Muito lindo esse carro Bonito, né? Você também Eu sou? Você também Nossa Será mesmo? É, é bonito A gente pode ter que falar Você foi minha mãe Não acreditei muito, não Não, é verdade Você também é bonita Pode acreditar Você acha que ela deve andar assim pra onde? Porque, meu Não dá pra parar em qualquer lugar Com esse carro, sabe? Aham, chama atenção, né? Te ama Muito lindo Bonito? Achei Gosta? Já andou no oceano antes ou não? Não Primeira vez? Primeira vez Primeira vez, aí sim Corajosa, né? Tipo, a gente mal conversou Você já tá aqui dentro Ah Você pareceu ser legal, sabe? É Aham E eu fiquei assim, né? Mas como que você confia assim, moça? Você não tem medo? Se é uma pessoa que, sei lá Fazer algum mal pra você assim Não, você me passou confiança Te passei confiança? Confiança Muita? Muita ou pouco? Muita Nossa, hein? Eu acho que você te falou Tinha que tomar cuidado, né? Pessoas, sei lá De repente, se sequestrar Alguma coisa Aham Né? Ah, é velha que é Será? Não sei Será que vale a pena Eu levar você junto comigo? Porque, sabe? Pensando bem assim Se for ver Não Não quis nem andar lá no carrinho comigo De repente, se você desce aqui Fica tudo certo, sabe? Porque vai que você me dê problema No futuro Você nem conversou comigo Você nem conversou comigo É Eu te dei uma segunda chance Você tem que me dar uma segunda chance Você me deu uma segunda chance É Mas acho que Não sei se bateu muito, né? Porque no final Que tava lá Eu que levei um fora Cara, então você é assim Não, não foi bem um fora Você é bonzinho Hum Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia do outro lado Você, né? Deixar aqui, né? Mas você é bonzinho Você é bonzinho Só uma vez na vida Nossa Você não pode fazer isso, entendeu? Julgar pelo carro, né? É Julgar pelo carro Foi errado Foi errado? Foi E também entrar no carro do estranho Ai, eu peço desculpa Você tá no carro do estranho? Ai Você nem lembra o meu nome, eu duvido como é o meu nome É Mike, é Mike Não, na verdade, é que eu tô um pouco nervosa Mas isso aqui, olha, é uma pegadinha Tô gravando Ai, você tá me gravando? É uma pegadinha Tô te gravando, você nem percebeu Eu não, eu vi a câmera, mas eu não Nem tinha uma? É, não sabia Achou que eu não tava gravando? É Tem medo? Não pode Vou fazer o seguinte Vou parar de gravar, então Quem sabe depois eu continuo o vídeo aí pra nós, né? Mas não faz mais isso Você vai fazer comida? Não sei Não sei o que eu faço Não Não faço ideia Vamos dar uma volta Vamos, vamos Vamos Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço